O que quero, o que não quero Com gosto, sem gosto Dime lá, dime lá Ó pro bem, ó pro mal Há sempre uma solução Com certeza Pra você ou para mim A vida é tão gostosa Com certeza O bailarico Se mexe que se mexe Traz com ele o amor Hoje a faixa ouada Tambores e tamborim No meio da cidade Toco o tino da baturada Hoje é dia de festa O que quero, o que não quero Com gosto, sem gosto Dime lá, dime lá Ó pro bem, ó pro mal A vida é tão gostosa Com certeza O bailarico O bailarico Se mexe que se mexe Traz com ele o amor Hoje a faixa ouada Tambores e tamborim No meio da cidade Toco o sino da baturada Hoje é dia de festa Não me perdo mais Do que é que eu canto Eu samba nesta samba Faz a vida sem parar Consigo é um encanto Não me perdo mais Do que é que eu canto Eu samba nesta samba Faz a vida sem parar Consigo é um encanto O que quero, o que não quero Com gosto, sem gosto Dime lá, dime lá Ó pro bem, ó pro mal Há sempre uma solução Com certeza O bailarico Se mexe que se mexe Traz com ele o amor Hoje a faixa ouada Tambores e tamborim No meio da cidade Toco o sino da baturada Hoje é dia de festa Toco o sino da baturada Alors, merci beaucoup A la technique Emilia Buffa Son et lumière Avec Gérard et Thomas Merci pour eux Je peux les applaudir Merci à la mairie de Bocquer Monsieur Scandela Monsieur Gardé Émilie Et toute l'équipe, bien sûr Parce que je vais en oublier C'est sûr Et merci à vous, chef public On fait un petit tour des musiciens Julien Favreau-Cuivre À la guitare Gabriel Payan Au percussion Mon ami Louban Kadoury A l'énergie Au cœur Lucas Meij À la batterie Obrigado À la composition Aux arrangements À la basse Richard Gau Et puis À la dernière guitare Et au cœur Nicolas Musson Et pour vous ce soir À la voix À la belle caisson À la composition À la chaleur À la énergie À la générosité C'est pour vous ce soir Bocquer Lula Maria En tout cas Obrigado por os músicos, eu tenho de uma chance Obrigado, público, sem você não é nada Bailar e pô, se mexe aqui, se mexe Traz com ele o amor, hoje a fã jogada Tambor e tamborim, no meio da cidade Tô cozinha da batucada, hoje é dia de festa Não me perdo mais, porque é que eu canto Eu samba nesta samba, faço a vida sem parar Consigo é um encanto Não me perdo mais, porque é que eu canto Eu samba nesta samba, faço a vida sem parar Consigo é um encanto Obrigado Obrigado, Nath Obrigado 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 Obrigado